Agora, a nossa repórter Denise Parreira traz informações pra gente sobre o dia de testagem contra a Covid-19 na região oeste aqui da capital. Essas testagens já vêm acontecendo há algum tempo e a Denise, então, tem informações sobre as de hoje. Denise? Isso mesmo, Danusa. Já é a 15ª semana desse programa de testagem em massa da Prefeitura de Goiânia pra diagnosticar o coronavírus. E aí, mais uma vez, os testes foram aplicados na população da região oeste de Goiânia, que compreende ali cerca de 20 bairros. O local foi a escola municipal Lions Clube Bandeirante, no bairro Goiá. O teste é aquele teste de antígeno pra saber se a pessoa está com infecção. Não é o teste pra saber se a pessoa já teve, se tem um anticorpo, não. É o teste pra saber se está com a infecção ativa. E aí, mais uma vez, os testes foram disponibilizados no sistema Drive-Thru, pra quem estava de carro, a gente está vendo aí pelas imagens, e também pra quem chegava ali na escola, a pé, fazia a fila ali também, pôde fazer o teste. Os testes começaram ainda de manhã, às 8 da manhã, e seguiram até às 5 da tarde. A diretora de Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde falou aí sobre o perfil das pessoas que estão aptas a passar pelo teste, a participar aí dessa testagem em massa. Vamos ver. A testagem era destinada a todas as pessoas a partir de 12 anos, sem sintomas. É uma testagem destinada às pessoas que moram na região oeste de Goiânia. Então, temos aí mais de 20 bairros que fazem parte da região oeste. Novidade aí, porque a gente vinha falando, né, que algumas semanas atrás, a prefeitura já estava levando algumas vacinas, vacina contra a gripe e contra o sarampo, disponibilizando pra quem ia fazer o teste, testava negativo pro coronavírus, e aí podia se vacinar quem ainda não tinha tomado essas vacinas. Novidade agora é que a prefeitura também está disponibilizando a vacina contra a febre amarela. E aí, pra tomar essa vacina, é preciso que a pessoa leve o seu cartão, e aí os técnicos lá vão verificar se a pessoa precisa ou não tomar. Porque essa vacina contra a febre amarela é pra uma faixa etária específica, que vai de nove meses até 59 anos. Às vezes, se a pessoa já tomou uma dose, não precisa tomar outra, por isso é importante que a pessoa leve o seu cartão de vacinação. E quem não tiver, então, tomado, não tiver imunizado, vai poder tomar também essa vacina contra a febre amarela. Eu tenho também aqui os dados do balanço da prefeitura a respeito desse programa de testagem em massa. Desde o início de agosto, dia 5 de agosto, quando a prefeitura começou a fazer esses testes, já foram realizados mais de 94 mil exames, com cerca de 12% desses, com resultado positivo. Danusa e Guilherme. Obrigado, Denise, pelas informações. Obrigada, Denise. Denise, comentou uma coisa importante na questão das vacinas, para você procurar o posto de saúde mais próximo, local de vacinação, levar o seu cartão, porque as pessoas ficam que querem tomar vacina do coronavírus, da Covid-19, mas tem outras doenças que matam também e que podem ser prevenidas pela vacina. Então, gente, vamos atualizar a carteirinha, as mães levarem as crianças, você que é adulto, às vezes tem uma dose que você tomou só quando era criança, está precisando tomar de novo, não custa se cuidar, né? Obrigada, Denise.